Bom dia, gente! Hoje em dia de sol aqui em Hamburgo não acontece muito, normalmente chuva muito aqui em Hamburgo. Acabei de comprar um café e agora vamos ir na cidade. Agora estamos aqui em um lugar que se chama Speicherstadt. Esse lugar serviu para estucar coisas tipo açúcar, café e hoje são apartamentos, escritórios e hoje é patrimônio mundial e muito famoso aqui em Hamburgo. E lá no fundo você pode ver o Bastaschloss que seria tipo castelo de água. Aqui estamos dentro de um bairro que se chama Hafen City. É um bairro muito novo com apartamentos, escritórios muito modernos e quem mora aqui ganha bem, porque custa muito de alugar um apartamento aqui. Mas a arquitetura é realmente legal e tem muita água e acho que é muito legal de morar aqui. E lá no fundo vocês já podem ver um outro edifício muito famoso. Só foi terminado faz pouco tempo, acho que foi inaugurado só em janeiro ou fevereiro. E essa é a nova sala de concertos aqui em Hamburgo que se chama Elbe Philharmonie, chamado pelo rio que atravessa Hamburgo, a Elbe. E agora vamos ir lá e você pode entrar também e ter uma vista e realmente é um edifício muito legal. Vamos! Gente, olham essas barcos legais aqui. Dá vontade de fazer um passeio de barco, né? Parece barcos de Pirates. Pirates of the Caribbean. Muito legal. Hamburgo está legal. Muito água, muitos barcos. Totalmente diferente de Munique. Aqui está... Olhem. Muito alto. Aqui estamos na Elbe Philharmonie, a nova sala de concertos aqui em Hamburgo, que foi só inaugurada em janeiro ou fevereiro, acho. Então é muito novo. E demorou quase 10 anos para terminar esse edifício e foi muito caro. Acho que foi um dos edifícios mais caros da Europa porque custou quase 300 ou 700 milhões de euros. Muito, muito, muito dinheiro. E lá dentro tem uma sala de concertos, mas também tem um hotel e apartamentos privados, apartamentos de luxo. Custa muito de morar lá, mas você tem uma vista muito legal sobre Hamburgo. Ah, e a arquitetura parece um barco. Então... Muitos barcos aqui em Hamburgo, então... Isso também parece um barco. E agora vamos entrar. Então, você pode ir lá na terraça e ter uma vista sobre Hamburgo. Vamos! Então, você recebe um ticket de graça e você pode ir até a plaza, que é a terraça panorâmica. Vamos entrar! E chega aqui, um grande janela. Então, isso aqui é a plaza, é a terraça panorâmica. E aqui você pode entrar na sala, quando tem concertos, tem concertos lá. Mas agora já é tudo. Não tem mais tickets para um ano ou algo porque todo mundo quer ir. E lá tem um hotel. Pois é. Vamos! Bom, gente, essa vista! Lá no fundo, isso é todo o Porto de Hamburgo. Um dos maiores portos da Europa, depois de Rotterdam, na Holanda. Acho que Rotterdam é o maior porto da Europa. Tem uma vista muito legal. Eu te recomendo de vir aqui, tem uma vista muito legal. E aqui, eu vou entrar na Elbphilharmonia. Então, vamos voltar aqui, até a terraça tem 360 graus. Então, um círculo. Como vista! Eu estava lá embaixo, antes. Eu vou en essa vista. Ah, e aliás, essa igreja lá se chama Michel e é o ovarzeichen de Hamburgo. Então, a coisa típica daqui. E aqui estamos no Baumwald agora, Porto de Hamburgo. Pessoas curtindo o sol. E a gente estava lá na Elbphilharmonia. Fazendo uma pausa agora no sol. Muito gostoso. É muito legal ter sol aqui em Hamburgo porque muitas vezes tem chuva ou muito vento aqui em Hamburgo. Mas hoje é um dia lindo. Então, sentaram no porto e depois vou procurar um lugar para almoçar porque já estão com fome. Como sempre, fome. Acabei de ouvir pessoas do meu lado falar da chancenbecaria, padaria da chancen, e que tem coisas legais para almoçar lá, então vou dar uma olhada. E aqui o meu lanche é um macarão do forno com verduras e a bebida é típica daqui de Hamburgo. Uma marca de Hamburgo. E aqui é o lugar. Passo a recomendar, chancenbecaria. E tem preços legais. Isso custou R$4,60. Muito bom. Aqui também você pode fazer um tour pelo porto. É muito legal para conhecer e saber mais sobre o porto. Então, se vocês querem fazer isso, você embarca aqui. Eu estou aqui na Binnen Alts da Gora. É um tipo de lagoa aqui dentro da cidade. E aqui no lado tem também muitas lojas. Então é muito legal para fazer shopping. E aqui muitas pessoas tomando sol. E no outro lado também tem uma lagoa ainda maior, onde você pode também ir de barco ou fazer jogging, tudo isso. Aqui está a Prefeitura de Hamburgo. Legal o edificio. E aqui na praça sempre tem muitos eventos, feiras de Natal, concertos, tudo isso. E só ficar ao lado da Alts da Gora. Acabei de comprar tickets para uma volta no porto. Hoje à noite é às sete horas. Agora são quatro horas. E se chama Lichterfahrt, então volta com de luzes. E se vê o porto à noite. Acho que é muito legal. E vou mostrar aqui também. Aqui já se pode ver o barco. Será esse. Willy Abicht. Ao lado desse grande barco. Rekma Rekmas. Elbphilharmonia. Rekma Rekmas. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo daqui de Hamburgo E a gente se vê no próximo vídeo Até mais, tchau e tchüss! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL